Vez em quando De saudade Sem saber onde ela está Ela faz coisas que me alçam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Vou fazer mais uma pra lembrar Pele macia Toda morena Esse seu corpo Me deixa carente Quando passa por mim Como é que é? Nesse vai e vem De jeito nem gozo Olhar diferente Esse sorriso Me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Vamos lá Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Vem comigo Com medo Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto do sonho Eu te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso É que mexe comigo Me dá seu carinho Me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Vamos com o refrão comigo Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto do sonho Eu te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso É que mexe comigo Me dá seu carinho Me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Parará 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 Pas na vista Amém